Fala, carinha ligada no YouTube, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Eu sou o Caio Caminhão 12 Seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje é vídeo de Among Us Então hoje nós vamos gravar aqui, ó Among Us Então aqui eu tô sentindo suspeito Eu não vou impulsar, eu volto, não sei mais Vou mostrar logo É, é, isso aqui Vou falar aqui Eu acho, na minha opinião Que é o rosa Deixa o like e se inscreve no canal Se você gosta muito Nesse conteúdo, deixe seu like Combinado Para se valer no canal Para se no canal De acompanhamento E hoje Jogar o Sinan Será que ele era imposto hoje? Não era imposto Puxa e o nosso Porta mei Gata Não chegou a mais um Escobinha Ótiva Visão Mãe Ótiva Mãe 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 Abas Ele At C C C C Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. É esse que eu estou mostrando É esse aqui E agora eu vou estar com vocês Eu tenho um vídeo aí em baixo Quando você me postou Eu tenho lá o seu Se você não me postou Vai lá e assista esses vídeos Pra eu acabar com eles 10 minutos, 10 minutos eu acabo, 10 minutos eu vou acabar, 10 minutos eu vou acabar esse vídeo, então eu acho que é, é o Ciano, é o Ciano, é o Ciano, eu vou lá, você joga no Ciano, Ciano, vou até cortar aqui, mas pra vocês, é o Ciano, E aí, chegou a acabar o vídeo, então se você gosta desse tipo de série desse canal, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí nos comentários, então fala mais nóis e tchau e obrigado.